Talvez seja uma das análises pós-jogo, um dos top 5 que a gente faz, que a gente vai falar menos sobre o que aconteceu em campo e mais sobre o que aconteceu fora de campo. Porque eu acho que as decisões de fora de campo são as decisões que refletem a partida que o Atlético fez, tanto no primeiro quanto no segundo, mas no geral. O sufoco que o Atlético passou de maneira desnecessária, o risco que o Atlético teve de maneira desnecessária. Eu acho que esse Atlético e CRB, ele precisa ser visto como mais um alerta. Mais um jogo que a gente olha e a gente fala, precisamos mudar. Porque se não mudar, eu acho que esse modelo, eu acho que essa maneira de lidar com o futebol, eu acho que essa maneira de lidar com o jogo, ela não vai se sustentar por muito tempo. Porque é uma maneira perigosa, é uma maneira arriscada, é uma maneira que leva muitos perigos à equipe. E o Atlético, ele parece ser um clube cansado de tantos perigos. O Atlético parece ser um clube, os jogadores ali parecem estar cansados dessas situações que botam no limite do mental. O Atlético contra o Galo, na reta final do jogo, no limite do mental. O Atlético contra o CRB, até as disputas de pênaltis, no limite do mental. E eu acho que isso explica muito porque o Atlético não vai bem no Campeonato Brasileiro. O Atlético, ele vai tão ao limite, que ele precisa de um tempo maior pra se recuperar. Talvez se o Atlético não tivesse tomado o gol do Paulinho contra o Atlético Mineiro, ele poderia ter entrado um pouco melhor contra o Fluminense. Se a gente não tivesse matado o jogo contra o CRB antes, se a gente tivesse matado na real, talvez a gente não precisasse correr tanto e agora tem novamente um jogo importante contra o Galo no Campeonato Brasileiro fora de casa. Esse Campeonato Brasileiro, ele não vai perdoar. Assim como a Copa do Brasil não perdoa, assim como a Copa Libertadores não perdoa. Mas sabe quem vem perdoando muito? Quem vem perdoando muito é o Atlético. Quem vem mantendo os adversários muito vivos nos jogos é o Atlético. Quem vem esticando o máximo a corda da decisão dos jogos é o Atlético. O Atlético é o principal responsável pela situação que ele se encontra hoje. É complicado dizer isso. Mas hoje, depois de um título invicto, depois de alguns resultados legais, o Atlético é o seu maior inimigo. E, historicamente, não costuma ser assim, muito pelo contrário. É um Atlético que preserva o clube, é um Atlético que toma decisões pensando no bem do futebol, às vezes um pouco polêmicas, mas assim, é um Atlético que ele sabe que ele está ali sozinho. Não tem instituição de globo, não tem arbitragem, não tem ninguém para defender o Atlético. Se o Atlético não começar a se proteger dos perigos da temporada, e os perigos estão aí se apresentando jogo atrás de jogo para a gente, se o Atlético não se proteger desses perigos da temporada, eu não sei o que vai ser da temporada do Atlético. E sim, isso passa muito pelo Paulo Turra, que a gente vai falar daqui a pouco sobre as grandes incoerências desse treinador, mas passa pela postura dos jogadores, e eu não posso deixar de pontuar isso. O Turra pode ter tomado várias decisões erradas e a gente vai falar sobre elas. Mas a maneira que os jogadores entraram em campo no primeiro tempo é imperdoável. Não dá para aceitar o tipo de postura do primeiro tempo contra o CRB, do primeiro tempo contra o Fluminense. Contra o CRB deu certo correr atrás do resultado, contra o Fluminense nem tanto. Então, assim, a gente conta que os jogadores vão defender a camisa do Atlético independente da situação. A gente conta que os jogadores vão honrar a camisa do Atlético independente da situação. E assim, é uma postura muito aquém, que a gente vem alertando desde a final do Campeonato Paranaense, que a gente saiu daqui revoltado. Vieram falar, ah, Thiago, curte o título. Estava muito na cara que esses jogadores não estavam se dedicando 100% pela camisa do Atlético. Só quando a água aperta. Quando tem qualquer vantagem, eles se acomodam para cacete. Esse elenco também precisa ser cobrado. Os jogadores do Atlético também precisam ser cobrados. Não é tudo cair nas costas do Turra. A gente vai alojar para cacete outra postura que aconteceu no segundo tempo. Mas a postura do primeiro tempo é deprimente. Deprimente. Começou a melhorar ali nos 10 minutos finais do primeiro tempo. Obviamente, quando entrou Pablo e Vitor Bueno. E a gente vai falar sobre esses caras. Eu não quero botar nada na conta de Christian e Eric. Não acho que é por causa deles que o Atlético estava jogando mal. Eles também estavam jogando mal. E o Atlético como um todo estava jogando mal. Mas eu acho que a grande incoerência do Atlético passa por Vitor Bueno, Pablo e Paulo Tur. Esse triângulo está muito claro que precisa se resolver. E qual é a resolução que esse triângulo precisa buscar? Cara, esses caras serem titulares. E eu nem estou falando do Alex. Eu nem estou falando do Alex. Porque eu acho que existem outros jogadores ali na frente do Alex. Inclusive o próprio Christian. O Alex é muito decisivo, muito bom. Mas cara, assim. Quando você bota novamente dois jogadores que vêm num bom momento. Que quando entram melhor no seu time. No banco. Você está optando por uma queda de braço. Ao botar Pablo e Vitor Bueno no banco. O Turra opta por uma queda de braço. A torcida viu o que deu certo no campeonato paranaense. A torcida viu o que deu certo no melhor momento do trabalho do Paulo Turra. E parece que ele quer fazer tudo para não usar o que deu certo. Isso em algum momento pode funcionar. Mas isso em outros e vários e vários momentos vai atrapalhar o Atlético. E está atrapalhando o Atlético. Hoje o Atlético precisa de Pablo e Vitor Bueno como peças titulares desse time. A grande incoerência é essa. O Atlético melhora com esses caras em campo. Porque esses caras não tem mais minutagem. Com todo respeito ao Romulo. Com todo respeito a outros jogadores. Hoje, de verdade. Será que era jogo para o Romulo? Eu até falei no pré-jogo. Se o Romulo estiver entrando. Por uma estratégia. Pensando no CRB. Ótimo. Mas ficou claro que o Romulo entrou pelo que ele fez contra o Atlético Mineiro. E são jogos completamente diferentes. E essas incoerências são difíceis demais de entender. O Turra parecia um técnico promissor. O Turra parecia um técnico de boas ideias. Mas está se perdendo. Ignorando as boas ideias. O melhor Atlético do Paulo Turra é com dois meias. Ele ignora o Vitor Bueno. Ah, mas o Christian Meia pode ser. Mas você também, a partir do momento que você tem dois meias. Você bota um Romulo que engessa o seu jogo como um todo. Vinha bem. Mas vinha num jogo de reação. Não num jogo de proposição. Se tu pega os principais jogos do Romulo com a camisa do Atlético. Foram todos quando o Atlético precisou. Ou do Abafa ou reagir. Bragantino, Palmeiras, Galo, Fluminense. Sabe? Aí Fortaleza, Curitiba. Que ele entrou e nos ajudou. Enfim. Nada que quem acompanha o Atlético não tenha noção. Então, essas incoerências que vêm atrapalhando o Atlético. Que fez um primeiro tempo muito ruim. Um primeiro tempo pobre. Um primeiro tempo que não dá nem pra analisar muita coisa. Porque era um time que não conseguia desenvolver pelos lados. Porque os pontos estavam por dentro. E a bola não chegava pros pontos. Então, o que gerava? Só jogo pros lados. E o que gerava? Cruzamento. Era muito óbvio o jogo do Atlético. Trazia os pontos pra dentro. Isolava os pontos e o time do CRB. Muita marcação por dentro. O Atlético jogava com o Pedrinho e Kelvin. Que são dois laterais. Que... Tá difícil. Mais uma partida ruim do Pedrinho. E mais uma partida ruim do seu Kelvin também. Que o Madson entrou e melhorou. Então, assim... A partir do momento que você traz Vitor Bueno. Você traz Pablo. É... Você começa a ter jogo por dentro. E você divide a marcação. Você alarga a defesa dos caras. Porque eles sabem que eles vão ter que marcar o lado. Mas também existe perigo por dentro. O Atlético foi um time extremamente previsível na primeira etapa. E o resumo do jogo. Não tem muito mistério, não. É esse. Aí, no segundo tempo, foi pra Bafa. O Alex entrou no meio do campo ali. No lugar do Romulo. Pra dar uma equilibrada. Foi bem. Começou a circular bem a bola ali. Com o Vitor Bueno. Com o Fernandinho. Com o Terence. Que eu acho que foi muito bem, inclusive. Eu vi algumas críticas ao Terence. Acho que criou oportunidades. Quase fez um gol. Jogou na lateral esquerda quando precisou. E o segundo tempo foi muito nesse modo a Bafa. Mas a minha impressão, pelo menos, é que não precisava ser. O Turra não precisa comprar essa queda de braço com a torcida do Atlético. O Turra pode fazer o trabalho dele de maneira mais calma. Eu sei que o Filipão tem essa postura confrontosa. Eu sei que o Filipão tem essa postura de bater de frente. Mas o Turra não precisa disso. O Filipão é campeão do mundo. O Turra tá começando agora. E eu não vou chamar o Turra de estagiário. Mas, pô, se ele entrar numa de bater de frente com o que todo mundo tá vendo. Com o que o campo tá falando pra ele. Ele vai se fuder. Ele vai ser demitido. E, assim, tô cagando pro emprego do Turra. Como eu falei. Se eu pudesse dar um trabalho a longo prazo ou demitir o Turra, eu demitiria. Mas a diretoria do Atlético vai manter o Paulo Turra no comando. Então, eu preciso torcer pra que esse cara melhore. E pra ele melhorar, ele precisa parar de ser vaidoso. Ele precisa ouvir mais a torcida, o campo, todo mundo que acompanha o Atlético. Que sabe que o time cresce com o Pablo e o Vitor Boiano em campo. E não que sejam grandes soluções. Mas é o que hoje o time responde melhor. É só isso. É só isso. Eu acho que a gente tem que exaltar a garra do jogador. De como a gente falou, uma postura ruim no primeiro tempo. Mas a postura no segundo tempo de nunca desistir. A torcida veio junto. Deu pra perceber desde o início do segundo tempo ali. Onde o time faz o gol no lado do Terence. A torcida acompanha. A torcida, a gente sabe que é uma grande aliada do Atlético. Nos jogos da Arena da Baixada. Principalmente os jogos de Copa. Então, quero falar da postura dos jogadores. Da postura da torcida. Eu acho que se uniram ali pra fazer um Atlético caminhar pra essa classificação. Que foi no coração. Mas, mais uma vez. Os bons resultados. Eles falam menos do que o péssimo desempenho. Isso que é triste. Isso que é triste. Desabafo, hein? Vamos falar do nosso Top 5? É até difícil, cara. Esse jogo é um pouco complicado pra analisar. Eu acho que passa muito pelo Bento, herói da classificação nos pênaltis. Acho que passa muito pelo Alex. O cara que levou o jogo aos pênaltis. Então, Bento em primeiro, Alex em segundo. Ou Alex em primeiro, Bento em segundo. Esses com certeza estão no Top 5. Eu acho que o Fernandinho fez um excelente segundo tempo. Não deixou o Atlético se desorganizar. Assim, foi um ponto de equilíbrio muito importante ali pra equipe. Pra segurar a bola. Pra fazer o jogo girar. Teve uma bola aos 40 do segundo tempo que o Fernandinho recompôs. Cara, assim, coisa de maluco. Coisa de ídolo, tá? Eu gostei muito do jogo do Terence. Acho que criou problemas pra equipe do... Do... Do CRB. Porra, deu um chute perigoso ali. Fez um gol anulado. Jogou de lateral esquerdo quando precisou. No primeiro tempo mesmo. Correu. Quase fez uma jogadaça. Quase saiu no gol do Romo. Então, acho que o Terence também merece ser citado. E, cara, a última vaga eu fico entre... Pablo e Vitor Bueno. Pablo e Vitor Bueno. Acho que o Vitor Bueno ajudou um pouco mais nessa circulação de bolas. Chutou algumas bolas de longe. Gerando algum perigo. Eu ficaria entre eles. Mas, assim, o Top 5 de vocês tá livre aqui. Mas é muito mais um vídeo de desabafo depois de uma classificação do que um vídeo de alívio. O alívio existe, óbvio. Eu não queria ter sido eliminado. Mas as coisas, elas têm que ser diferentes. E elas podem ser diferentes. As mudanças que a gente pede pra que o Turra faça não são grandes mudanças. São mudanças óbvias. Tá bom? Só quero deixar isso claro. Mudanças óbvias.